Olá, pessoas do bem! Bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante e bem engraçado também. Coisas que realmente irritam. O que você, que está aí do outro lado, me assistindo agora, aproveita e já deixa aqui embaixo nos comentários de onde você está falando. Eu quero saber de onde você é. Que lugar do Brasil, fora do Brasil? Deixe aqui nos comentários ou lá no Instagram, Andréia, apaixonada por animais, ok? A gente tem coisas que irritam a gente. A gente vai falar sobre algumas coisas. Talvez você vai se identificar com algumas dessas coisas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Uma coisa super irritante. Eu acho que fica... Não vou botar em números, não vou classificar em números. Mas a gente vai comentar. Uma das coisas irritantíssimas é ronco. Você dorme ao lado de uma pessoa que ronca. Ou você já foi naquelas excursões, aqueles passeios de família. Que aí bota as mulheres para dormir no quarto, os homens no outro. E aquele... Fica um montão de gente dentro do quarto. E sempre vai ter um, dois, três que vai começar a roncar. Ou às vezes o seu marido, a sua esposa. Enfim. Gente, ronco é uma coisa extremamente irritante. Conta pra mim suas experiências com ronco. O que você faz quando você quer dormir, você está cheio de sono, cansado, cansado. E quando você pensa que você vai descansar, você só vai escutar. E tem gente que ronca dentro do quarto. Chega a fazer aquele barulho, que parece que está se afogando. Então, conta pra mim a tua experiência com ronco. O que você acha disso? Outra coisa que irrita demais, demais, é pessoa que fala com você, vai te encontrar na rua. Oi, fulano, oi, exclana. Normal a gente fala assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Cumprimenta, mas tem gente que ela fala assim, não é? Você viu? Não é mesmo? Olha, gente. Uma das coisas mais irritantes que tem é isso. Você, se faz isso, gente, para de fazer isso, porque é irritante. Ninguém gosta de ser catucado. Então, aprenda a falar com as pessoas sem ficar catucando. Porque a gente é educado. Porque a vontade, quando a pessoa ficar catucando a gente, ouça o nome, se a gente vem, entendeu? Entendeu? Mas como a gente é educado, como a gente é educado, a gente não vai fazer isso. Mas a vontade é essa, entendeu? Dá logo um empurrão na pessoa pra pessoa se ligar. Porque a gente não gosta de ficar toda hora catucando a gente. Outra coisa também muito irritante, gente, é quando você está dentro do transporte público, qualquer que seja. Você está lá, você está vindo do seu trabalho, você está indo de manhã bem cedinho, está ainda cheio de sono. Ou está voltando à noitezinha, tarde e noite, cansadíssimo. Aí, senta uma pessoa, ou do seu lado, ou na sua frente, ou atrás, falando no celular. Mas falando como se estivesse falando num megafone, gritando, falando alto, rindo, às vezes brigando. Tem gente que briga. Tem gente que consegue brigar no telefone dentro de um transporte público. Gente, ninguém quer ouvir suas fofocas, suas brigas, suas confusões. Ninguém quer. Ou melhor, alguns até querem, né? Tem gente que gosta de ficar no transporte público escutando fofoca dos outros. Mas a maioria não quer. A maioria quer ir pra casa, quer trabalhar em sossego. Então, uma das coisas irritantes é pessoas que ficam falando alto dentro do transporte público no telefone. Gente, tem uma coisa que, pra mim, é super, hiper, mega, baixa, irritante. Isso eu tenho um nervoso mesmo. Eu não consigo ficar perto dessa pessoa. Se essa pessoa fizer isso, eu vou sair de perto. Não interessa quem seja. Gente, é pessoa que come fazendo barulho. Com a boca aberta. Com a boca aberta. E batendo no prato. Ah, e aquele barulhinho também, quando você coloca até na novela, que for televisão, filme, aquele barulhinho, quando coloca água caindo no copo ou dentro da jarra, aquele barulho é irritante demais. Mas o pior do que isso, é pessoa comendo com a boca aberta, fazendo barulho e batendo com um garfo no prato. Não. Me desculpa. Mas eu não consigo. Pode ser quem quer que seja. Se fizer esse barulho perto de mim, eu meto perto. Sai, sai, sai na hora. E pra gente finalizar esse vídeo, depois a gente vai fazendo outras coisas irritantes, tá? Porque esse vídeo não fica muito grande. Tem que gravar outros ainda hoje. Assista aí, já vai se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Uma das coisas irritantes também, é você sentar do lado de uma pessoa que tá com perfume, que ela pensa que é cheiroso, que é bom, que eu gostou, mas que é um fedor incrível. Gente, olha, pior coisa que tem. Ontem, foi ontem, tinha um urso perto de mim, lá no meu trabalho. Olha, ele tava com cheiro, que eu, na verdade, odeio todos os perfumes amadeirados. Tudo que for de madeira, ser amadeirado, eu não gosto. Eu não gosto, não adianta. Ah, mas é da marca, melhor marca do mundo, mais cara do universo. Pra mim, não tem valor nenhum, porque eu não gosto. Mas o homem tava, gente, eu acho que ele fez assim, ó. Eu acho que ele jogou o perfume, ainda era amadeirado, que eu odeio mais ainda. Gente, eu não conseguia. Meu olho ardia, igual fogo. Me deu vontade de espirrar, porque eu sou alérgica, né? Eu nem uso perfume. Eu não uso perfume. O perfume que eu tenho aqui, eu só uso ele mesmo pra festa, mesmo assim, só tic-tic, porque ele é perfume mesmo. E perfume, você só precisa botar uma gotinha, que ele já espalha, porque é perfume. Esses delcolônios, que as pessoas querem jogar muito, porque sabem que sai rápido do corpo. Mas não adianta você jogar um montão, gente. Aí, eu não gosto de perfume, eu não uso perfume. E uma coisa que me irrita é ficar perto de pessoas que abusam, jogam assim, ó. Parece que tomam um banho, gente. Perfume, delcolônia. Não é pra gente tomar banho, não. É pra gente passar só aqui, ó. Pescocinho. E aqui. Tá ótimo, maravilhoso. Toma banho, passa o perfume e pronto. Tá cheiroso, lindo e maravilhoso. Então, essas são apenas algumas coisas irritantes. Deixa pra mim nos comentários aqui, ou lá no Instagram, Andréia, apaixonada por ele, mas coisas irritantes pra gente vir aqui comentar em outros vídeos. Eu vou falar o seu nome também, se você deixar a dica, tá bom? Um beijo, volte sempre. Se inscreve, hein? E aí E aí E aí